...da Bia contra o assédio. Dinheiro é cédula, cartão, saldo descontado da conta quando a gente faz um pix. Mas dinheiro é só um meio. Planejamento financeiro é ganhar tempo. Tempo pra conquistar mais liberdade. Uma forma do sonho entrar no mundo real. Uma viagem, um carro, a casa própria, o futuro confortável dos filhos. E dinheiro também pode ser problema. Uma dívida, a conta que não sai do vermelho, o sono que não vem. Então a educação financeira não é só aprender a lidar com dinheiro. É ter o poder de transformar vidas. Afinal, além de ser cartão e saldo, dinheiro é um meio pra mais tempo. Sonhos e metas e uma boa noite de sonho. Será que não é hora de lutar a sua vida com dinheiro? A Orama tem um investimento perfeito pra quem prefere não arriscar. Oh! Pra quem não tem tempo de pensar em investimento. Oh! Oh! Pra quem tá focado no longo prazo. Oh! Ou tenta resultado rápido. Oh! Qualquer que seja seu perfil. A Orama tem como te ajudar. Orama, pode contar. Oh! Oh! Orama! Quando o papo é astrologia, dá as duas uma. Ou torcem o nariz quando ouvem falar sobre o ascendente. Ou então já saem logo fazendo seu mapa astral. Para esses dois tipos, nós temos o que falar. Astrológicas, um podcast que vai muito além do horóscopo. E desvendo o universo dos astros de uma maneira moderna e acessível. Eu sou Titi Vidal. Eu sou Isabel Miller. E nós somos astrológicas. Ouça no G-Show e nas outras plataformas de áudio digital. A mudança está à nossa volta. Moldada pela tecnologia e criatividade humana, nós a colocamos a seu favor. Montagem. Montagem. Montagem pra mim. Montagem. Não existe mais vantagem. Não é vantagem ter rendimento de verdade. É. E ter uma conta corrente sem taxa. Também. E cartão de débito e crédito. É, tem razão. Bruno, vantagem pra mim. Só o modal mais. É mais vantagem investir no modal mais. Investir é fácil. É agora. É no banco digital dos investidores. Tem gente que gosta da gente. Tem gente que não. Tem gente que gosta de algumas coisas que a gente faz. E gente que gosta de tudo. Tem gente que gosta e não gosta ao mesmo tempo. Tem gente que gosta e nem sabe que gosta. E o que a gente acha disso? A gente gosta. As pessoas não são iguais. Por isso a Globo é a TV Globo, mas também é Multishow, Clube, GNT, G-Show e muito mais. Pra você escolher como quer ter a sua Globo na sua vida. Para milhões de uns, milhões de Globos. E uma delas é a sua. Edição das 18. Apoio novo Fiat Mobi, Draco, informa a turma dominado. Ele é novo tecnologia inteligente para a sua empresa ir mais longe. Você quer oferecer as melhores ferramentas para a sua equipe. Nós também. A Lenovo ajuda a sua empresa a ser mais ágil e eficiente. Com gerenciamento remoto e soluções de instalação, dados preditivos, além de um serviço de soluções e suporte técnico rápido e inteligente. Tecnologia mais inteligente é um investimento no que sua empresa tem de mais valioso. Você. Buraco reportado à frente. Fiat MobiTrack com entrada e parcelas de R$ 499 por mês. Consulte condições. Fiat MobiTrack com entrada e parcelas de R$ 499 por mês. Eu vou ficar em tubar antes. Eu vou ficar em tubar antes. Eu vou ficar em tubar antes. Organismo microscópico capaz de abalar o Brasil. A geladeira está da geladeira. Como é que está? Não tem nada só. Três letras capazes de abalar Brasília. CPI. Em foco, as ações e omissões do governo federal na pandemia. E eu não sei também o que se teme tanto nesse episódio. Acho que quem não deve não teme, né? Senadores em movimento para incluir governadores e prefeitos na investigação. Líder do governo em movimento para adiar a investigação. Não é possível fazer uma CPI presencial sem a imunização de todos aqueles que participarão da CPI. Por isso a nossa questão de ordem. Uma questão para o Senado e para a população. Onde falhamos no combate à Covid? Um milhão e meio de pessoas que tomaram a primeira dose da vacina e não voltaram para receber a segunda. A imunização só ocorre efetivamente com as duas doses. Tudo o que você precisa saber agora. Olá, muito bem-vindo, bem-vindas. São seis horas e um minuto pelo horário de Brasília. É um prazer aqui enorme ter a sua companhia. Sempre agradeço muito a sua presença. Sou o César Trale e a partir de agora estamos juntos aqui na edição das seis. Uma CPI, portanto, cercada de incertezas. Comissão parlamentar que vai apurar as falhas no enfrentamento à pandemia no Brasil está totalmente em aberto. A investigação vai ser só sobre a atuação do governo federal ou vai incluir estados e municípios. Os senadores vão se reunir presencialmente ou de forma remota. Os trabalhos começam quando? Agora ou só ao fim da pandemia? Em Brasília quem vai tentar ajudar a gente a entender isso, a descobrir as respostas, é o repórter Nilson Clava. Nilcinho, bem-vindo, boa noite, um prazer ter você aqui também. Uma das poucas coisas decididas por enquanto, que a gente sabe, é a composição da CPI por blocos partidários. Conta pra gente então, Nilson, como é que está sendo a sessão de hoje no Senado? Boa noite, Tralho, meu amigo, boa noite a você, a todos que nos acompanham ao vivo aqui na edição das 18. Olha, a sessão começou já com uma questão de ordem. Foi o governo já, desde o início, colocando a sua estratégia muito claramente de ganhar tempo, de ganhar tempo em meio à frustração inicial. Porque o governo tentou retirar assinaturas, tentou evitar a criação dessa comissão parlamentar de inquérito, mas sem sucesso, ela será criada. Diante desse fato colocado, o governo agora tenta ganhar tempo. E é isso que ficou evidente com essa questão de ordem apresentada pelo senador Eduardo Gomes, líder do governo no Congresso.